Oi, turma, turma, boa tarde, turma, turma, boa tarde, vamos para frente, que atrás vem gente contar uma história aqui, turma. Eu estava numa fazenda aí de um amigo, ele tinha dois boi do mesmo porte lá, tem um monte de boi lá da fazenda, mas tinha dois grandes lá, do mesmo porte, que eram reprodutores, um nelório pintado de preto e um nelório branco do pescoço meio chapiscado lá, escuro. Aí o amigo dele, o vizinho dele lá, pediu esse, esse branco para casar lá com a vaca dele. Aí ele foi e separou os nelórios, que eram os dois juntos direto, um amigo do outro, nasceram na mesma época, aí separou e foi para lá. O amigo dele lá ficou, o vizinho dele lá ficou 15 dias com esse nelório branco. Aí o que que acontece? Aí ele foi e pegou o nelório branco de novo para colocá-lo na fazenda, meu amigo. Aí o boi estranhou com o outro, que sempre viveram juntos, ficou 15 dias fora, aí se estranhou. Pegaram uma briga tão grande, e eu estava lá no rancho desse cara aí, desse meu amigo, que é bem fresco para ficar lá, para dormir à noite, e já estava escurecendo. Esses boi pegaram uma briga tão grande, eu tinha deixado a moto perto do rancho, aí tive que correr para pegar a moto, porque esses boi saíram esbagaçando tudo na minha frente, assim, do lado, e eu gritando, para, bicho, vai parar com dois monstros brigando. Aí não consegui separar a briga dos dois lá, e o branco foi, tinha uma, tinha uma ribanceira assim, o preto, acho que pisou em falso lá, e caiu dos quatro lá, e o branco, tinha chifre, começou a furar, furar, machucar. Aí o preto perdeu a luta, só que quando ele caiu, o branco não deixou ele sair, porque ele estava preso assim, ó. Puta merda. Aí, consegui pegar um pau de porteira lá e separei, mas depois que eu separei, aí já peguei a moto e fui lá no, nesse meu amigo aí, ele falou, ó, tem que ver lá algum veterinário, fazer qualquer coisa que o boi brigaram lá, e o branco quase mata o nelo preto lá. Ele tá andando com, puxando lá da perna, e pra mim quebrou o quarto ali em cima. Eu acho que não tem conserto ali não, o veterinário vai, vai falar pra abater esse boi, porque não tem jeito. Aí ele foi lá no veterinário, o veterinário falou, não, se quebrou em cima, tem que abater o boi aí, porque se você deixar aí pra fazer o tratamento, não tem como. Se é embaixo ainda dá pra juntar ali as duas partes, mas em cima aí é negativo. Vai ficar sempre tendo problema, você vai gastar muito dinheiro. Aí foi o que ele fez. Arrumou um açougueiro lá, abateu, vendeu bem mais barato, porque ninguém quer comprar a carne de um animal assim, porque tipo, ele morreu com raiva. Quer dizer, ele não tinha morrido não, levou pro abatedor lá no mesmo dia, mas o boi tava brigando, aí a carne não presta, fica, o bicho tava nervoso um com o outro. Aí ele pegou, abateu o boi, perdeu pra caramba, acho que a rouba tava 240, aí ele vendeu por 200. Perdeu lá, e o bicho era grande, acho que deu 32 a rouba. Ele perdeu um dinheiro aí, porque vendeu abaixo da tabela lá, porque ninguém, ninguém queria comprar num preço normal aí, porque o bicho ficou machucado. Eu tentei separar, mas não dá não, não tem como. O bicho é grande demais e separar esses bichos aí é arriscado matar o cara. Mas no final eu consegui separar, já tinha acontecido, machucou o outro todo. Não pude fazer mais nada. Certo, mas essa foi a história aí. Tentei separar com cuidado, porque se eu entro no meio de uma vez só, os bichos me pegavam também. E quando eu separei não teve mais jeito, já tá tudo machucado. A natureza é assim, quer dizer, se os dois tão acostumados ali, saiu um fora, ficou ausento um tempo ali, quando eu volto vai brigar, pô, não tem como. Porque um quer ser o dono lá das vacas. Certo? Um abraço a todos, até o próximo vídeo e fui!